Boa noite a todos, eu sou o professor Adriano, já com alguns anos de experiência, queria dar as boas-vindas a todos vocês e, inicialmente, agradecer à Fundação Vanzolini pela oportunidade desse nosso encontro. Espero que seja de bastante proveito a todos vocês e a ideia aqui hoje é a gente bater um papo a respeito de tudo o que está acontecendo hoje no mundo com relação à temática de transformação digital. Nós temos uma apresentação que vai tomar mais ou menos 40, 45 minutos e depois nós vamos ter mais ou menos 10 a 15 minutos para a gente bater um papo e aí vocês poderem fazer as perguntas de vocês, tá ok? Eu vou começar, então, compartilhando a minha tela aqui com vocês. Então, estamos aí, essa é a nossa tela de abertura, tema conceitos e práticas da transformação digital, tá ok? Bom, como é que a gente vai caminhar nessa jornada hoje, pessoal? Como é que os tópicos principais dessa agenda que eu preparei para a gente bater esse papo? Vamos fazer uma análise rápida, tá? Com relação à evolução das tecnologias, aí numa visão que leva em consideração a minha experiência profissional ao longo de todo o trabalho que eu tive, perto aí dos meus 15, 18 anos de experiência na área. Vamos falar um pouquinho desse conceito de disrupção digital que a gente tanto tem ouvido falar ultimamente. Qual que é a importância disso tudo, né? O que está acontecendo a nível global? Como é que as empresas dos mais variados segmentos têm se comportado em relação a isso e se vale, de fato, encarar essa jornada, né? E o que se faz necessário para a gente seguir essa jornada? Existem alguns mitos relacionados à questão da transformação digital, existem alguns desafios relacionados a este processo e aí eu apresento um fechamento para vocês, que é o meu ponto de vista conceitual do que é a transformação digital, né? Não do ponto de vista conceitual, mas muito mais de um ponto de vista prático, porque até do ponto de vista conceitual, a gente já vem falando a respeito da temática de transformação digital há algum tempo, particularmente eu comecei a estudar transformação digital em idos de 2005, 2006, não com a nomenclatura de transformação digital, essa nomenclatura a gente vai ver, ela chegou um pouco depois, com dois eventos bem interessantes, no final, né? Por volta do 2012, 2013, a gente já vai ver isso, mas muito menos do que a gente pensar em conceito, de contextualizar o que é, o que não é, porque existem diferentes visões e essa visão ela se transforma ao longo do tempo, exatamente porque a gente vem num processo de evolução muito grande, mas mais numa proposta de uma visão mais prática do que é a transformação digital, tá ok? Guadem as suas perguntas e a gente vai conversando no final do nosso trabalho. Bom, transformação, por que que eu coloquei essa questão aqui? Mas para contextualizar rapidamente, né? Acho que o momento que a gente passa hoje na nossa humanidade, né? No nosso planeta, com todo o evento dessa pandemia maluca que, assim, nos atropelou literalmente, a dois anos atrás, tem trabalhado e tem provocado transformações de todos os níveis, né? Sejam eles sociais, financeiros, econômicos, de comportamento humano, de relacionamento, e é um momento bastante importante, ele é um momento de muita reflexão, né? Por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos enfrentando. É um momento da gente usar muito da sabedoria que a gente tem e que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, é um momento de nós pensarmos, né? De nós termos fé de que como humanidade a gente vai passar por isso, porque é um processo de transformação sem dúvida nenhuma, né? E da mesma forma, tudo isso está impactando as nossas organizações. A gente vai ver, agora um pouco mais à frente, esses dois últimos anos, talvez tenham sido os anos de maior ruptura do ponto de vista dos modelos tradicionais da forma da gente fazer negócio, independente do segmento da indústria em que nós nos encontramos. Então, é bastante interessante a gente estar falando neste momento de transformação, de transformação digital, dentro de todo este contexto pelo qual nós estamos passando, né? Então, por isso, essa primeira chamada aqui com relação ao conceito de transformação. Bom, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nisso, e eu preparei aqui, isso daqui é um gráfico que eu montei, o que eu procurei fazer, né? Para dar uma contextualização para a gente da evolução das tecnologias dentro da nossa sociedade, dentro das nossas organizações. Meu interesse é que não é falar tecniquês, né? Até porque eu acredito que muitos de vocês não são da área técnica e nem deveriam ser, naturalmente, né? A transformação digital é muito maior do que isso, a gente vai ver lá para frente, mas é legal a gente entender, porque eu quero contextualizar para vocês aqui algumas coisas da forma como o surgimento dessas tecnologias vieram impactando a transformação da nossa sociedade ao longo desse período e também das nossas organizações. Eu vou começar lá no idos da década de 80, porque não adianta a gente falar antes disso, né? Eu acho que esse período é o período que, de fato, está trazendo uma transformação, uma evolução tecnológica, um nível de inovação que nunca tivemos anteriormente na história da humanidade, né? Lá em 93, para vocês terem uma ideia de quem já ouviu falar da Lotus. A Lotus foi uma empresa que criou o conceito do e-mail corporativo, foi a primeira solução de e-mail corporativo que existiu, foi o Lotus Notes, e ela começa a trazer um conceito muito legal, que começa a mexer dentro das organizações, não só num contexto tecnológico, mas também num contexto de impacto ao dia a dia da operação da empresa, empresa, que é o conceito de workflow, de gestão eletrônica de documentos, e que isso evolui ao longo do tempo para os anos ali de 2001, 2002, 2003, quando a gente começou a falar muito da gestão do conhecimento e da importância da gestão do conhecimento dentro das nossas organizações. Então, todo este contexto, a contextualização da gestão do conhecimento começou ali atrás, ali em 93, e olha que não foi, que tá ali, né? 93 para 2021, 2021, olha o pouco tempo que nós temos dentro deste processo. É importante citar o surgimento da Amazon e do eBay, que foram as duas primeiras grandes plataformas do e-commerce, e ali em 94, 95, a gente já começa a falar do e-commerce, e o e-commerce traz uma contextualização muito legal para a gente, né? Das primeiras formas de um relacionamento entre empresa e seu cliente através de plataforma eletrônica, principalmente pelo evento da da web que começa, a internet começa a ganhar força, né? Como uma ferramenta de apoio à execução do negócio das organizações, e isso explode para valer ali em meados do ano 2002, 2003, quando começa a surgir o conceito da web 2.0, que foi exatamente a entrada de toda a parte de conteúdo, de utilização da internet para a disseminação de conteúdo de todos os tipos para dentro das nossas vidas pessoais e também das nossas organizações, das nossas corporações. E olha que coisa interessante, ali juntamente da abertura e dessa contextualização da web 2.0, do surgimento da web 2.0, surgem as primeiras redes sociais, o Skype e o responder vai saber que as primeirosinha collected em tenían um호로송 Chaos e o frequente goosebumps e op $100.0». Ele já começa a fazer um posto na beATA, então ali já começa 2003, 2004, né? Apenas 17 anos atrás. A gente começa a também ter acesso como indivíduo a um formato de uso de informação e de conhecimento e de compartilhamento de informação e de conhecimento que vai trazer uma transformação muito grande para a gente nos anos seguintes. Vejam que interessante, o conceito de Big Data que hoje é tão premente nas nossas organizações, no nosso dia a dia, olha quando é que ele surgiu. O conceito aqui, a tecnologia, a entrada do conceito de Big Data e o ano é exatamente, eu tive o cuidado de fazer a pesquisa de quando foi feita a primeira aparição do conceito dentro de um congresso tecnológico ou dentro de um simpósio de tecnologia a nível global. Então o Big Data, a primeira vez que surgiu foi em 2005, num congresso nos Estados Unidos. E automaticamente, junto com esse conceito do Big Data, já se explorava também, de uma forma não explícita num conceito de Big Data, a questão da gestão do conhecimento dentro das organizações, a questão da automatização dos processos, de uma chegada muito forte dos sistemas de IRP dentro das nossas organizações, a questão dos sistemas de CRM dentro das nossas organizações. E o conceito de Big Data surge em 2005 exatamente já com a visão de que o volume de dados sendo tratados dentro das nossas organizações, e o volume de dados que passava a estar disponível a nós, indivíduos, já era alguma coisa muito além das expectativas ou das projeções que haviam sido feitas nos anos anteriores. Aí segue. Em 2006, a AWS lança o primeiro serviço de compartilhamento de uma máquina na Cloud Computing da AWS. O primeiro serviço de EC2, que é, na verdade, você comprar um servidor físico na nuvem, foi lançado em 2006 pela AWS. E aí surgem, entre 2007 e 2010, na minha visão, os dois movimentos que, para mim, foram os que causaram a maior disrupção e o maior desafio para dentro das nossas organizações, que foi o primeiro, em 2007, o lançamento do iPhone pela Apple, em que transforma, literalmente, a relação que nós, indivíduos, pessoas físicas, tínhamos com um dispositivo móvel com um celular. Porque até aquele momento, a gente usava o celular, trocava SMS, mas era só isso. Era muito singela a utilização do celular como um dispositivo de relação social. A Apple traz um novo contexto com o iPhone. Traz um novo contexto com o surgimento das apps, das aplicações inseridas dentro de um dispositivo móvel, permitindo milhares de serviços à nossa disposição. Passa um tempinho, a Apple consolida essa posição com o iPad, do ponto de vista de um dispositivo muito mais amplo em termos de usabilidade e acessibilidade, tomando proveito, sem dúvida nenhuma, também da evolução das redes de comunicação de dados. Mas por que, particularmente, eu considero isso aqui como um dos principais fatores da disrupção tecnológica que nós passamos, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista das nossas organizações? Nós reaprendemos com o iPhone e com o iPad a se relacionar e nós reaprendemos como indivíduos a relação que nós tínhamos com a nossa organização, com o trabalho que nós desenvolvíamos ou que nós desempenhávamos dentro das nossas empresas. Eu explico, dentro de um caso prático muito legal. Mais ou menos em 2010, 2010 para 2011, naquela época eu estava na Microsoft, trabalhava no sul do Brasil, em Curitiba, atendendo a região sul do Brasil, e me liga um amigo, um CIO, de uma empresa muito grande no Paraná, uma das líderes na área de transporte no Brasil, o André, o CIO, ele me liga e fala assim, André, eu preciso que você venha aqui amanhã, que eu estou com um problema. Eu falei, não, beleza, André, eu estou indo aí, vamos bater um papo. Quando eu chego no dia seguinte, na mesa do André, o André pega duas caixinhas e bota na minha frente. Eram dois iPads zerinho, novos, plastificados, como tirando da caixa no primeiro momento. Aí o André olha para mim e fala assim, Adriano, você conhece o seu Francisco, presidente da empresa aqui, né? O seu Francisco é um senhor já da casa dos 70 anos de idade, mas cá entre nós, eu nunca conheci um cara tão antenado em novas tecnologias que nem o seu Francisco com os seus 70 e poucos anos de idade. O que aconteceu? O seu Francisco estava em Nova Iorque, no dia que a Apple lançou o iPad, ele comprou dois iPads e trouxe para o André, dentro da empresa. E falou assim, André, olha só que coisa legal que a Apple acabou de lançar. Só que eu queria uma ajuda sua, André. Eu queria que a partir de amanhã eu não usasse mais o notebook. Eu queria usar o iPad para fazer tudo o que eu faço aqui hoje dentro da empresa. O que ele fazia dentro da empresa com o notebook dele? Fazia o acesso ao SAP corporativo, gerenciava todo o sistema de logística da empresa, aprovava todos os pagamentos financeiros através do RP financeiro, que não era do SAP, tinha todas as aprovações relacionadas ao sistema de recursos humanos, acessava o correio eletrônico dele e toda a plataforma de colaboração que existia dentro da empresa. Pergunta que eu faço para vocês. Essas plataformas todas que o seu Francisco usava no seu notebook funcionavam dentro do iPad? Em 2010? Não funcionava. E o André veio pedir para a minha ajuda. Falou assim, Adriano, você precisa me ajudar porque o seu Francisco não quer mais trabalhar quando eu te boto. Bom, resumo da história para vocês. Qual foi a ajuda que eu dei para ele? Falei, vamos chamar o seu Francisco, oferecer um cafezinho para ele, que daí a gente conta um pouco da história, para ele de quanto tempo vai levar para a gente conseguir disponibilizar as aplicações corporativas que vocês têm aqui dentro, dentro deste novo formato tecnológico, baseado numa arquitetura de aplicações completamente inovadora, que foi o que a Apple criou com todo o evento de mobilizar, vamos usar uma palavra errada, de transformar as aplicações que a gente usava no dia a dia num contexto mobile, de um dispositivo móvel. E por que eu falo que isso é, para mim, é disruptivo? Porque, de fato, foi isso que aconteceu com todos nós. Nós passamos a chegar dentro da empresa e querer levar o nosso celular para dentro da empresa, querer levar o nosso iPad para dentro da empresa e esperando que a empresa conseguisse fazer a integração daqueles dispositivos com as nossas, com aquele nosso novo dispositivo que a gente achava cu para caramba e que a gente queria usar 24 por 7. Coisa que a gente só vê acontecendo nos dias de hoje, mas a gente queria isso lá atrás, em 2010, há 13 anos, 11 anos atrás. Voltando aqui ao nosso fluxo, naquele momento, a Apple criou uma... Ela fez um movimento e o mercado acompanhou um movimento de um repensamento em toda a plataforma de arquiteturas, da forma como nós vínhamos desenvolvendo os sistemas corporativos. E surge aí um negócio muito legal que se traduziu nos últimos anos num conceito muito comum dentro do mercado também, e para quem é desenvolvedor sabe disso, que foi a economia das APIs, que é o que a gente utiliza hoje. O que é uma API? De uma forma técnica muito simples, é quando a gente abre, por exemplo, o WhatsApp ou o Waze e você consegue ver o mapinha do Google dentro do Waze e o teu carrinho andando por aquilo ali. O que está acontecendo naquele momento? O Waze desenvolveu uma API que chama o mapinha do Google e publica o mapinha do Google dentro da tua tela, tudo integrado na mesma aplicação. então isso é o que tecnicamente uma API faz. Isso foi criado quando? Lá atrás, dentro desse período entre 2007 a 2010. Junto com isso surgiu um outro conceito, ou não surgiu um conceito, mas passa a ser disponível uma tecnologia muito importante para a gente que é a tecnologia de GPS, tanto que a gente passa a ver os primeiros aplicativos móveis já com georreferenciamento. O WhatsApp surgiu ali no meio em 2009 e começa a surgir também uma coisa que vai impactar muito as empresas, as indústrias principalmente e impacta hoje em dia um dos grandes processos de disrupção digital é o evento da internet das coisas, o IoT, o Internet of Things, que é toda essa parte de sensorização que a gente passa a viver no nosso dia a dia de hoje. Surgiu lá em 2009. Vamos avançando. Olha que coisa interessante. Em 2011, a IBM lança o Watson. Eu não sei se todos conhecem, mas o computador IBM Watson foi o primeiro computador com aplicação comercial real de inteligência artificial e machine learning, de você ter a condição de conversar com a máquina e a máquina responder você em linguagem natural. Um exemplo super prático disso para quem não conhece é o canal de atendimento do Bradesco BIA. O BIA, a BIA do Bradesco, que é Bradesco Inteligência Artificial, que é um atendimento que você tem no chat do Bradesco. Hoje, quem tem conta Bradesco e faz um chat, não tem uma pessoa ali por trás respondendo. É o BIA que está respondendo para você. Foi a primeira aplicação do mercado financeiro, uma das primeiras do mundo feita no Brasil pelo Bradesco em parceria com a IBM usando o IBM Watson. Então, já começa ali, a gente já começa aqui nesse processo a entender o impacto de toda a confluência dessas tecnologias diferenciadas. Sem dúvida nenhuma, é fácil da gente entender a capacidade computacional que vem evoluindo ao longo desse tempo nos mais diferentes dispositivos de acesso que a gente tem, porque isso também é um fator super importante dentro de tudo isso. Hoje, a capacidade computacional que a gente tem dentro de um celular é maior do que aquele que existia dentro da nave Apolo que levou Armstrong para a Lua. Acho que vocês já ouviram falar a respeito disso. Bom, em 2013, surge a primeira vez a tecnologia 5G pela Samsung e nós estamos neste momento no Brasil discutindo a implementação de tecnologia 5G. Olha que coisa interessante, sete anos depois, mas foi lançado lá em 2013. e aqui eu faço um pequeno adendo com relação a esses dois itens que eu coloquei ali, o The Nexus of Force do Gartner e o The Second Machine Age do McAfee. Dois tópicos super importantes que são os seguintes. Nós começamos a falar de transformação digital como uma contextualização com esses dois eventos. em 2013, num evento, o Gartner é um dos principais analistas de tendências de tecnologia. O Gartner ele é utilizado pela grande maioria das nossas organizações no Brasil e no mundo como consultores ou advisors de evolução e de tecnologia, de uso de tecnologia para as empresas, para os nossos CIOs. E o Gartner em 2013, no Congresso de CIOs Mundial, eles falam na primeira vez que é usado o termo digital transformation, num documento chamado The Nexus of Force, em que o Gartner mostra para o mercado a confluência de quatro tecnologias que são os pilares da sustentação da transformação digital nas empresas. Que era quais delas? Big Data, lá de 2005. Cloud Computing, lá de 2006. Social Business, juntando toda a miríade de redes sociais à disposição dos nossos colaboradores, clientes e da nossa sociedade e mobilidade. A avalanche de dispositivos móveis na mão da população global independente da sua classe social. Então, em 2013, o Gartner junta essas quatro tecnologias e diz para o mercado o seguinte, diz para os CIOs, diz para as organizações, comecem a atentar para as questões relacionadas à transformação digital e essas quatro tecnologias são as core tecnologias que vão sustentar a transformação digital das organizações a partir de agora. E logo em 2014, sai um livro muito legal que eu recomendo a vocês, que é o The Second Machine Age, que é esse livro aqui, do Macaf, aqui comigo, que é um pesquisador do MIT. Ele, juntamente com Eric Bridgenfos, que também é um cara do MIT, eles lançam um conceito The Second Machine Age e começam a discorrer a respeito do impacto da confluência de todas essas tecnologias na economia mundial e nas nossas organizações. Tudo isso evolui. Hoje, e aí entrando agora em 2018, a gente já está falando da computação quântica, olha que coisa maluca, já existem computadores quânticos comerciais pela IBM, a IBM lançou computação quântica, a Intel e a Google apresentaram as suas propostas, e surge um conceito muito interessante por toda essa evolução da tecnologia, dessa disrupção, que é o conceito de Open Banking que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Então, quando a gente junta tudo isso, pessoal, a gente entra num conceito que é muito recente, mas que vem sendo muito estudado por todos, que é o conceito de disrupção digital, que é a junção de todas essas tecnologias digitais, de uma forma ou de outra, criando ambientes competitivos, extremamente competitivos, que inclusive causam disrupções de determinados mercados, a destruição de uns, surgimento de outros, na forma de se executar determinada oferta de serviços ou produtos, e que está trazendo um impacto gigantesco a todas as nossas organizações. Evoluindo. Qual que é a importância disso, pessoal, a todos nós? Recentemente, o IMD da Suíça, desde 2012, foi a primeira vez que eles lançaram, eles fazem um estudo muito legal chamado Digital Vortex, e eles lançaram a última versão agora, recentemente, e que mostra o seguinte, eles perguntaram para uma base de mais ou menos 2 mil clientes no mundo todo, qual a importância da transformação digital na sua organização. E olha que coisa interessante, antes da pandemia, antes da crise, nós tínhamos um apontamento por parte dos executivos, dos CEOs e presidentes das organizações de apenas 68% como alta prioridade à importância da transformação digital. E olha o que aconteceu com o evento da pandemia, do COVID. O que nós aprendemos ao longo desses dois últimos anos é que nunca foi tão importante o uso dessas distintas tecnologias para ajudar a dar sustentação à continuidade dos negócios das nossas organizações. Nós aprendemos a utilização em alta escala, em grande volume, das redes sociais, do cloud computing como uma infraestrutura viável, das infraestruturas de desktops virtuais para permitir que nós trabalhássemos de casa, como nós estamos neste momento participando desse webinar aqui. Nós aprendemos várias coisas quase que como um forceps. Essas tecnologias todas já existiam. Os conceitos e a sua aplicação no maior ou menor volume já existiam nas nossas organizações. Agora, de fato, a pandemia acelerou a adoção de todas essas tecnologias. E o gráfico que está aí mostra para a gente quais foram os segmentos de indústria mais impactados ao longo desses últimos três anos, principalmente pelo efeito da pandemia. Então, aonde que houve o maior impacto e a maior transformação positiva ou negativa, a gente já vai ver isso lá para frente, negativa no contexto da disrupção de mercados, criações de novos formatos de relacionamento com o cliente, foram essas indústrias. Começando pela área de mídia, depois varejo, telecomunicações, serviços tecnológicos e produtos e serviços financeiros. Esses foram os cinco principais segmentos de mercado que mais sofreram o impacto dessas tecnologias dentro deste contexto. E o legal de tudo isso, para nós que somos interessados, estudiosos, pesquisadores, é que a transformação digital, a prática, ela ganha uma relevância e uma importância muito grande para as organizações em geral. Seguindo, como que nós estamos no Brasil? No Brasil, olha só, isso aqui é baseado numa pesquisa feita pela Deloitte, publicada agora no final de 2020, que mostra num perfil de investimento em tecnologia, quais são os setores mais importantes dentro da indústria e dentro do mercado. Então, no Brasil, o governo liderando, inclusive uma coisa muito legal, recentemente saiu uma pesquisa da ONU sobre governo eletrônico, a pesquisa de 2020, que mostra o Brasil em vigésimo colocado dentre 193 países. Nós somos o principal da América Latina, o segundo das Américas na frente do Canadá, do Chile, do México, em termos da aplicação das tecnologias digitais para melhorar a vida dos cidadãos brasileiros. Então, isso é um negócio muito legal para a gente, independente de qualquer questão política. É uma visão clara de que o governo entende que plataformas digitais fazem parte de uma melhor entrega de serviços a nós, cidadãos do Brasil. O setor bancário, sem dúvida nenhuma, é um grande consumidor de tecnologia, sempre foi, seguido por telecomunicações, comércio, interessante a gente ver a área de utilities, de água, eletricidade, de gás, ganhando força frente a outros segmentos. Então, aqui é um panorama de como é que nós estamos versus como está esse mesmo perfil de segmentação a nível global e a gente pode perceber que é muito parecido. o que me faz chamar a atenção de vocês por uma coisa muito legal, pessoal. Não existe mais, e sendo super sincero com vocês, com base nos meus quase 20 anos no mercado de tecnologia no Brasil e na América Latina. Nós não devemos nada para o que está sendo feito fora do Brasil. Uma coisa é desenvolvimento de inovação e tecnologias inovadoras. Ok, temos um grande caminho a percorrer para ter criação de inovação dentro do Brasil, na área tecnológica especificamente. mas quando se está relacionado à utilização das tecnologias mais modernas para melhorar a forma como nós fazemos negócio no Brasil, nós não devemos nada. O nosso time é fera. As nossas empresas estão lotadas de gente muito competente, usando as melhores práticas, as melhores tecnologias. Nada a dever. Não existe mais aquela perspectiva, pelo menos na minha forma de enxergar, de que o Brasil está há cinco anos, dez anos atrasados com relação ao que está fazendo o mundo. Bullshit, desculpa o meu francês aqui, isso não existe mais. By the way, a gente está liderando em muitos setores. Se você pegar o setor bancário, e aí entramos especificamente no setor bancário brasileiro, a gente está liderando em termos de inovação já faz alguns anos nós estamos liderando. Basta ver a inovação do Bradesco com o projeto BIA com o IBM Watson, que foi um dos primeiros projetos no mundo de aplicação de inteligência artificial na melhoria do atendimento do cliente, do banco. Entendeu? Já são mais de 60 milhões de contas digitais no Brasil. A gente cresceu absurdamente nesses últimos três anos, puxados por todo o incremento dessas transações. A nossa área de startups financeiras no Brasil, o nosso segmento de fintech, é um dos mais evoluídos do mundo. É o terceiro ou quarto maior do planeta, com inovações fantásticas, os nossos bancos digitais, os C6, ganhando relevância e se tornando grandes unicórnios do mercado financeiro global, quando você fala da economia das startups. Então, isso é um negócio muito legal, de nós pensarmos e nós encararmos, porque isso é um diferencial competitivo importantíssimo, quando alguém que está lá fora pensando em botar dinheiro em algum país, olha para dentro do nosso mercado, olha para dentro do nosso país. Isso é uma relevância muito importante, é muito grande. Então, aqui eu procurei botar um vermelhinho nos principais números que nós tivemos no nosso setor bancário nesses últimos três a quatro anos. Olha só, o cliente do Mobile Bank acessa o seu banco 23 vezes ao mês, 51% dos clientes desse canal são considerados heavy users. E aí, a pergunta que eu faço para todos vocês aqui, nós passamos dois anos num processo de pandemia, um ano e meio praticamente, um ano e oito meses praticamente, fechados dentro de nossas casas. Nós paramos de relacionar com os nossos bancos, nós deixamos de movimentar as nossas contas financeiras, de cuidar das nossas aplicações financeiras, de transferir dinheiro para os nossos familiares, de receber o nosso pagamento das nossas organizações, das nossas empresas. Nós não paramos. Olha que coisa maluca isso do ponto de vista prático do nosso dia a dia. Isso é fantástico. Isso denota o nível de inovação que nós temos dentro do nosso sistema bancário. O PIX como ferramenta de transferência. Não existe PIX na grande maioria dos países desenvolvidos a nível global. Entendeu? Então, isso é muito interessante. Isso é uma fortaleza muito grande. Isso é muito legal para a gente levar em consideração e que mostra que a gente está antenado, sim, que a gente está conectado ao que existe de mais inovador e mais moderno a nível global. Bom, e o que eu posso mostrar para vocês? Os investimentos continuarão acelerando. Aqui do lado esquerdo, vocês têm um gráfico do Gartner de julho de 2021 que mostra uma perspectiva de investimentos na área de tecnologia pelas organizações globais em todos os principais segmentos. Sistemas de data center, enterprise software, dispositivos, serviços de TI e serviços de comunicação. Galera, hoje, a gente tem um orçamento de 4,2 trilhões de dólares sendo investidos em inovação dentro das nossas organizações. É muito, é muito, é muito dinheiro. E aí, você entende, do outro lado, a força que aí faz muito importante da infraestrutura de cloud computing. Lembra lá das quatro forças do Gartner? Cloud, hoje, é a infraestrutura core de toda essa movimentação, de toda essa transformação digital que está acontecendo dentro das nossas organizações. Se as nossas organizações não estão hoje utilizando cloud computing, alguma coisa está errada, no meu ponto de vista, sendo super transparente com vocês. os principais serviços hoje que sustentam os nossos negócios já estão sendo feitos em cima de uma infraestrutura de cloud. Baideu, neste momento, o mundo é multi-cloud. Nesses últimos cinco anos, nós evoluímos de um conceito de utilizar uma ou outra cloud, e hoje a grande maioria das organizações a nível global, e no Brasil isso se reflete, já estão usando mais de dois, três provedores de cloud para desenvolver os seus negócios, desenvolver os seus serviços. E essa é uma realidade que vai aumentar cada vez mais. Então, a gente tem desse outro lado o IDC, que é um outro grande analista também do mercado de tecnologia, mostrando a importância da cloud computing como um foundation tecnológico, uma fundação tecnológica de tudo isso que está acontecendo hoje dentro das nossas organizações e que vai acontecer cada vez mais. Bom, seguindo, tudo isso vale a pena, pessoal? na boa, quando a gente fala desse processo de transformação e para quem ainda está num processo de tomada de decisão, de reavaliação, vale a pena, de fato, a gente despender dinheiro, a gente investir recursos que não são poucos e vamos ser bem claros, tecnologia não é barato, tecnologia inovadora não custa barato e não existe. Existe, sim, vantagens financeiras na utilização de uma outra tecnologia que se repercute na organização, na lucratividade da organização, mas é sempre muito importante que toda e qualquer organização tenha dentro do seu planejamento orçamentário o investimento em tecnologia da informação. Sem investimento em tecnologia da informação ninguém vai mais para lugar nenhum. acredito que isso já tenha ficado claro para todos nós aqui, basta ver tudo o que aconteceu ao longo dessa pandemia e da forma como as nossas empresas tiveram, a grande maioria delas que correr atrás, investindo eventualmente até mais do que havia sido previsto anteriormente, se tivessem feito com o tempo, em tecnologias que dessem condições de sustentar a execução do seu negócio. Então, vamos lá. Primeira coisa legal, tem um outro livro que é muito legal também, que também tem participação do Macaf, eu gosto muito desse cara, mas é um livro que ele escreveu com dois caras muito legais também da Deloitte e eles fazem uma contextualização muito interessante com relação a qual o nível de maturidade que você se encontra e o Digital Masters é o topo dessa cadeia, a gente não vai entrar em detalhes disso aqui, vamos fazer isso no curso que nós vamos ter em novembro, eu vou fazer um convite para vocês mais para frente, aí a gente vai entrar um pouco mais em detalhes disso, mas por que eu entendo e aí qual é a defesa de por que vale a pena de fato a gente entrar nisso? Eles comentam nesse livro, baseado em estudos que eles fizeram, que as empresas que são Digital Masters, ou seja, aquelas que entenderam o valor do uso da tecnologia, dessas tecnologias digitais que estão transformando o nosso dia a dia, que apostaram e que vem transformando a sua forma de relacionamento com o seu mercado, com o seu cliente, são 26% mais lucrativas do que aquelas que não entenderam isso ou que não acreditam nisso e da mesma forma geram 9% mais revenue do que aqueles que estão focados na utilização dos assets físicos tradicionais da tecnologia que a gente já conhece. Um outro documento que eu acabei de mencionar que é no Digital Vortex 2021 do IMD, eles são até um pouco mais precisos em relação a isso. eles mostram em forma gráfica uma relação entre a performance digital das organizações e a performance financeira e eles são categóricos. Mesmo que você tenha uma estratégia capenga do ponto de vista digital, entenda uma estratégia capenga digital, que sempre ter uma estratégia é importante do que não ter nada, mas é capenga quando você está desestruturado, quando você não está conectado com os negócios da organização, mas independente disso você tem alguma estratégia, ainda assim as empresas que fazem alguma coisa, mesmo que não seja da melhor forma ou dentro das melhores práticas, elas vão ter uma performance financeira melhor do que aquelas que não fazem nada. E esse gráfico aqui mostra isso daí de uma forma bem clara. Será que isso acontece mesmo? Vamos rapidamente aqui dar uma olhada em dois casos. O primeiro, o caso da Nike, que eu particularmente adoro, sou fã pra caramba da Nike, sou usuário do Nike Run Club e do Nike Training Club, que são duas apps que a Nike criou já há alguns anos pra juntar as pessoas da comunidade de usuários do Nike. Você tem uma plataforma digital conectada com dispositivos móveis, redes sociais em todos os canais, a Nike tem utilizado isso de forma em altíssima escala e com resultados que são fantásticos. Aqui dentro, do lado direito, tem alguns quotes que eu tirei do presidente da Nike, o John Donahue, ele fez esses statements no último relatório financeiro da Nike lançado agora no mês de junho deste ano. E olha o impacto dos números no negócio da Nike. inclusive o mercado reconhece o valor da ação da Nike modificou-se ao longo do processo da pandemia, eu já vou mostrar isso pra vocês, a Nike criou várias iniciativas digitais pra se manter conectadas com o seu público fiel e também ajudar durante o processo todo de lockdown que nós tivemos as pessoas dentro da sua casa. O The Live Room Cup, por exemplo, foi um programa que a Nike lançou de uma competição que você tinha que seguir determinados treinamentos e conforme você ia seguindo esses treinamentos, você ia reportando pra Nike como é que você estava se desempenhando nisso, como é que você estava ganhando desempenho, ela ia comparando seus índices com terceiros que faziam parte dentro da mesma plataforma, uma plataforma integrada com chat, com vídeo, com treinamentos online, com uma série de recursos digitais integrando toda a comunidade que estava conectada com isso daí. Ao mesmo tempo, eles lançaram o Skinners, que é o SNKRS que vocês estão vendo aí. O que é o Skinners? São os aficionados da Nike e a Nike lança modelos de curta duração, são tênis que não tem mais do que 500, mil edições de um único tipo de tênis e eles convidam a galera que só faz parte dos sneakers para ir até a loja e conhecer ou comprar esses tênis. Então, virou uma febre global esse negócio. Olha a maluquice disso, eles lançaram isso há aproximadamente quatro anos e olha o impacto disso em termos de crescimento dos canais digitais deles do ecossistema digital. Então, assim, quando você lê o caso da Nike, você entende todo o impacto de toda essa estrutura tecnológica em benefício da evolução do negócio da organização. Olha que interessante a evolução do valor do preço da ação da Nike desde que eles começaram com essa estratégia de transformação digital um pouco antes de 2018, acompanhando todo este momento. E eu fiz um circulozinho ali exatamente no que aconteceu no dia do anúncio em junho deste relatório que a Nike mostra para o mercado números da estratégia de transformação digital dela muito mais do que o dobro daquilo que ela tinha prometido há cinco anos atrás para os acionistas da Nike. O pico da ação disparou o valor de ação da Nike naquele dia com o momento em que eles fizeram este anúncio. Então, assim, sim, existe um reconhecimento direto no dia de hoje para quem trabalha numa empresa listada na Bolsa, não só na perspectiva da governança corporativa, da LGPDR que está tão premente dentro das nossas organizações, quanto também no olhar dos acionistas para como a empresa está utilizando os seus canais digitais para se relacionar com o mercado, são todos fatores essenciais que dizem respeito à valoração da ação da empresa neste momento. Um caso nosso, quem conhece essa menina aqui? Todo mundo conhece a Lu da Magazine Luiza que é o assistente virtual da Magalu criado por volta de 2015 e 2016 quando a Magazine Luiza fez um shift completo na sua estratégia que eu apresento ela aí para vocês e que tem um link depois para vocês pesquisarem que está dentro do site de relação com investidores da Magazine Luiza. O caso da Magalu ele é emblemático ele é estudado no Brasil porque a transformação que eles fizeram a partir de uma visão muito interessante do Trajano do filho da dona Luiza é espetacular em todos os sentidos para quem é apaixonado por tecnologia. Eles decidiram transformar o negócio da organização definiram um plano estratégico extremamente consistente e muito bem delineado com o valor e com a missão da organização e escreveram esse plano estratégico e vem seguindo esse plano estratégico desde então desde o momento em que foi lançado lá por volta de 2015. Os principais pilares a inclusão digital a digitalização das lojas físicas a multicanalidade a transformação do site em uma plataforma digital e a cultura digital. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa questão da multicanalidade. Por exemplo, só agora no último ano a Magazine Luiza comprou 17 novos negócios incluindo algumas das startups mais importantes do mercado financeiro brasileiro da área de alimentação compraram recentemente o Icifome que era um aplicativo de distribuição de comida no interior do Brasil o maior que tinha concorrendo aqui por exemplo com o iFood aqui em São Paulo só que esses caras estavam no interior do Brasil o Trajano foi lá e comprou esses caras e trouxe isso para dentro do conceito de multicanalidade da Magazine Luiza e aí você começa a entender para onde que esses caras estão apontando olha a evolução das ações da Magazine Luiza inclusive dizem que vários milionários foram criados no Brasil de 2018 até agora por causa da valoração das ações da Magazine Luiza que passou de 1.300% dentro da bolsa e aqui no quadrinho azul o qual foi o resultado da Magazine Luiza agora no relatório do segundo trimestre de 2021 olha o impacto das vendas online o crescimento das vendas online quando você compara ano contra ano segundo trimestre de 2019 com segundo trimestre de 2021 313% de aumento então assim os caras não estão brincando bom o que que se faz necessário pessoal né pra gente jogar essa jornada pra nós entrarmos nessa jornada primeira coisa é importante a gente esclarecer alguns mitos né de que ser digital por exemplo requer disrupções radicais com relação a proposta de valor da nossa organização não tá errado né não se esqueçam que a gente construiu a nossa proposta de valor ao longo dos anos uma coisa é você ter uma proposta de valor a outra coisa é você criar novos produtos digitais né a criação de novos produtos digitais sem dúvida nenhuma precisam atender uma demanda de mercado muitas vezes de uma semana pra outra eu estou lançando novos produtos digitais mas esses novos serviços digitais estão relacionados a uma proposta de valor a uma estratégia muito bem definida pela organização e que demanda a criação de determinados serviços não é simplesmente de um dia pro outro deu um estalo na cabeça de alguém vamos lançar um novo não esse serviço vai trazer valor esse serviço tá conectado à missão da organização esse valor tá conectado à nossa estrutura financeira orçamentária tá conectado à cultura da organização super importante que o digital vai substituir o físico não não é verdade a gente tá vendo muito pelo contrário que hoje existe um conceito do Fidigital no varejo né de que nós aprendemos que na verdade é muito mais interessante você levar o digital pra dentro do físico e ter uma interação entre esses dois entre esses dois mundos do que você pensar que com um você vai eliminar o outro né isso também não existe que ser digital envolve comprar startups não também não a compra de startups é importante desde que ela esteja relacionada à sua proposta de valor mas eu acredito num outro processo muito mais do que você comprar startups é você apadrinhar startups é você participar das associações de startups é você fazer parte das academias que estão relacionadas ao seu segmento de mercado e junto com a universidade botar grana para o desenvolvimento dos centros de inovação que é onde vão surgir essas startups e a partir do momento que elas surgem elas estão trazendo valor para o seu negócio é o que fez o Bradesco quando criou o Innova Bra é o que fez o Itaú quando criou o Cubo aqui em São Paulo os dois centros de inovação com várias startups com fintechs ali dentro desenvolvendo e sendo financiadas pelos dois nossos principais bancos no desenvolvimento de novos serviços digitais do Innova Bra por exemplo saiu o Next que é o novo banco digital do Bradesco o Bradesco destruiu o Bradesco tradicional o Bradescão está sendo destruído no seu formato no seu modelo de negócios porque o Next passa a existir a partir de agora não não é essa a estratégia é uma estratégia de é um mix dos dois até pelas próprias características que a gente tem dentro do mercado financeiro brasileiro que digital é sobre tecnologia não também não digital não é sobre tecnologia eu tenho um outro conceito a respeito disso para mim digital é sobre cliente a tecnologia é um dos componentes que vai nos ajudar a entregar o melhor serviço ao nosso cliente mas no fim do dia é o cliente não é a tecnologia pela tecnologia a gente tem vários exemplos e vocês devem trabalhar em empresas com vários exemplos de vários investimentos sendo feitos em tecnologias modernizações de sistemas e a empresa continua no mesmo e eventualmente quebrando então tecnologia por tecnologia só não é a solução e que ser digital requer eliminar os nossos sistemas legados tradicionais não eventualmente isso até é impossível se a gente pensar em toda a regulação do mercado financeiro brasileiro o mainframe os sistemas legados tradicionais que rodam dentro dos mainframes nos nossos bancos não vão acabar o sistema de transação brasileiro baseado em processamento de alto volume de dados de alto volume de transações que roda dentro dos mainframes que estão dentro dos nossos bancos não vão acabar por causa da chegada não vão acabar hoje da forma como nós temos eu particularmente não acredito nisso isso ainda leva alguns anos porque tecnologia existe mas existe uma questão de regulação do mercado também que tem que ser respeitada o padrão open banking que acabou de ser em discussão neste momento dentro da Febraban da modernização dos nossos bancos brasileiros para o uso desses novos componentes digitais é resultado disso de uma regulação que foi criada na Europa que deu origem ao open banking para regular o mercado financeiro com o uso dessas tecnologias inovadoras e a LGPDR veio logo depois por causa disso também então mais uma vez tem que se respeitar a história da nossa organização a história do nosso segmento eu gosto muito dessa pesquisadora da doutora Diane Ross do MIT também que ela fala o seguinte Adriano qual a estratégia então que eu dei eu vou seguir olha que legal que ela comenta ela falou cara o que você precisa no seu negócio é de uma estratégia de negócio que integre as suas capacidades a sua história o seu valor a sua cultura usando qualquer uma das tecnologias que faça o melhor sentido para o seu negócio então mais uma vez tem que ter uma relação direta com o negócio com o nosso com o nosso core business com a nossa história tá e aí aquilo que eu acabei de comentar com vocês que está no livro do Macaf e do Esterman que é a questão da transformação né e eu concordo plenamente com eles e aí eu já avanço aqui para a gente ter um tempinho de perguntas já estamos chegando aí a dez minutos do nosso final é o seguinte na minha visão e aí é a visão do Adriano com base em toda a minha experiência profissional tudo que eu já estudei na vida tudo que eu já fiz desde o meu mestrado as minhas pesquisas o gráfico que vocês estão olhando aí é um gráfico que você encontra dentro do site do Fórum Econômico Mundial quando você entra lá e coloca as principais disciplinas que estão sendo discutidas dentro do Fórum Econômico Global e coloca Digital Transformation olha que interessante o gráfico que aparece para a gente olha a quantidade de temas e disciplinas relacionadas ao contexto de transformação digital nas nossas organizações é multidisciplinar não é sobre tecnologia não é só sobre inovação é sobre pessoas é sobre processos é sobre estratégia é sobre governança é sobre inovação sem dúvida nenhuma mas não é só isso é sobre liderança a liderança tem um papel essencial na condução dos projetos de transformação digital das nossas organizações é top down se a liderança não estiver engajada não vira a roda a gente não se engaja isso é muito muito importante e a gente vê várias empresas falhando nos seus processos muito por causa da falta da integração da liderança com os seus processos é sobre jornada não é uma corrida de tiro curto quantos anos a gente fez de estudo aqui da Nike e da Marisa da Magalu cinco seis anos é uma jornada esse processo até mesmo porque mais uma vez sim tecnologia é caro e a gente vive num país onde nós temos desafios econômicos orçamentários gigantescos dentro das nossas organizações então se nós não tivermos um processo de planejamento estratégico de visão de curto médio prazo e alinhado isso a nossa estratégia orçamentária não vai rolar o projeto vai chegar no meio do caminho vai acabar o dinheiro eu recentemente eu estava no México no maior banco do México e o CTO me falou Adriano nós paramos o nosso projeto aqui porque o dinheiro acabou no segundo ano ele tinha feito uma jornada de cinco acabou no final do segundo ano acabou o budget dele inteiro porque ele errou na previsão orçamentária da forma como eventualmente podiam acontecer as coisas dentro da organização né então isso é muito importante nós termos um contexto e pra mim o que eu considero mais importante pessoal cliente no centro de tudo né no fim do dia a gente vai usar a transformação digital a gente vai usar as tecnologias pra transformar a experiência do nosso cliente pra entregar o melhor serviço entregar o melhor produto ter uma melhor comunicação ter troca de experiências ouvir os feedbacks dos nossos clientes compartilhar novas experiências fazer testes dos nossos produtos que a gente quer lançar ou dos nossos serviços a gente tem que estar muito próximos dos nossos clientes não adianta a gente sair pensando em estratégias sem a gente olhar pro nosso cliente que no fim do dia é o objetivo de tudo que a gente faz no nosso dia a dia dentro das nossas empresas tá ok com isso eu faço um convite pra vocês a gente vai fazer um curso bem legal também com a Fundação Vanzolini são quatro dias em novembro convido vocês a estarem com a gente ao longo desses quatro dias vai ser super dinâmico tem alguns amigos que vão participar comigo deste treinamento tem alguns vídeos algumas entrevistas que eu tô preparando com alguns dos principais agentes dessa transformação digital no Brasil e que vai fazer parte de todo esse nosso conteúdo vai ser bem dinâmico bem bate bola mesmo até porque é um aprendizado a quatro mãos não é o Adriano ensinando de compartilhamento e construção conjunta porque é a forma como a gente aprende hoje em dia é o nosso co-working de forma e co-learning de forma prática mesmo tá ok pessoal mais uma vez muito obrigado fico aí à disposição para perguntas de vocês tá ok tá ok A Jennifer já está, então, fazendo o agradecimento à participação de todos vocês. Meu nome também, em nome da Fundação Vanzolini. Muito obrigado a todos vocês pela presença aqui. Foi um prazer. Contem comigo, os dados de contato serão compartilhados com vocês a qualquer momento. Estamos aí. Fiquem com Deus e tudo de bom a todos vocês. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto